Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Benção sem medida, vem provar o seu amor sem fim Nem anjos podem expressar a me dar na gratidão Tudo que sou e o que vier a ser Eu ofereço a Deus Adeus, demos glória Adeus, demos glória Adeus, demos glória Pelas bênçãos sem fim Por seu sangue salvou-me Seu poder transformou-me Adeus, demos glória Pelas bênçãos sem fim Como agradecer a Jesus o que fez por mim? Benção sem medida, vem provar o seu amor sem fim Nem anjos podem expressar a me dar na gratidão Tudo que sou e o que vier a ser Eu ofereço a Deus Adeus, demos glória Adeus, demos glória Adeus, demos glória Pelas bênçãos sem fim Por seu sangue, por seu sangue Seu poder transformou-me Adeus, demos glória Adeus, demos glória Quando você